O ministro russo da Economia foi colocado em prisão domiciliária durante dois meses depois de ser acusado de extorsão num caso de corrupção. Alexei Ulyukaev foi detido na madrugada desta terça-feira. De acordo com as autoridades, o ministro exigiu 2 milhões de dólares a Rosneft, a maior petrolífera russa, para aprovar a aquisição da produtora Basneft. As duas companhias são controladas pelo Estado. Para o presidente do Parlamento de Moscou, Vyacheslav Volodin, trata-se de uma acusação grave, mas a conclusão desta história está nas mãos dos tribunais. O que é óbvio, sob linha, é que todos são iguais perante a lei. Apesar das autoridades afirmarem dispor de provas sólidas, o caso levanta algumas questões, nomeadamente se não se trata de uma consequência da luta pelo poder no seio do Kremlin. Alexei Ulyukaev ocupava o cargo há três anos e era visto como um elemento da ala liberal do poder, que era uma corrente com algumas ligações ao primeiro-ministro Dmitry Medvedev, enquanto a Rosneft é dirigida por Igor Setsin, um velho amigo de Vladimir Putin, que acompanha o chefe de Estado desde os tempos em que o presidente russo dirigia a cidade de São Petersburgo. Setsin é considerado por muitos como o terceiro homem mais poderoso do país. Muito obrigado.